O PSDB tem uma aliança com o Ricardo Coutinho, o Cícero tem uma divergência do partido e tem uma aliança que é hoje visível com o Maranhão e com o PMDB de forma geral. E tem outra contradição, é que o PSDB com o Ricardo Coutinho apoia Dilma, o PSDB com o Cícero nacionalmente apoia, faz oposição a Dilma, que você também não vai fazer, porque eu acho que você está até certo nisso, você não vai fazer oposição sistemática, mas é outra contradição também, além da local. Como é que se resolve isso? Começando, e é o que eu vou fazer, eu vou conversar sobre essa questão, para que possamos chegar a um funcionamento onde aquilo que eu venho a fazer na eleição municipal, e aí esta preocupação, eu vou ter que hierarquizar os objetivos que eu tenho. Um dos principais objetivos é não permitir que o funcionamento na eleição municipal interfira na massa estadual, esse é um ambiente distinto. E isso vai ser importante. Eu tenho que olhar qual o desdobramento futuro que nós teremos, porque nos meus planos não constam alianças com o PMDB. Nos meus planos consta aliança com o PSDB para 2014, já disse aqui de forma muito clara. O senhor definitivamente quer ver o PSDB, anseia ver o PSDB com o PSDB? Se possível, de casas-feiras... O senhor manda, mano, manutenção da aliança. PSDB com o PSDB. A manutenção da aliança de um partido fez, eu vou defender essa tese. Aliás, a Agra disse que sonha com o vice do PSDB. Lembrando de Cícero, mas esse é um problema. O que Cícero realmente é oposto é a de Cícero. Tem a garantia da legenda, ele terá o espaço naturalmente do partido para disputar a eleição. Ainda tem uma crise criada...